A Polícia Militar de Sarandi conduziu para a delegacia da cidade quatro jovens, dentre eles dois menores de idade que vieram de Maringá e estavam andando pela cidade em atitudes suspeitas. Com eles foi encontrado uma caixa de fósforo e uma pequena quantidade de maconha. Como em Sarandi não tem moleza, os jovens foram encaminhados para dar explicações. Alguns contavam com passagens pela polícia. Ô, Jonathan, aquela droga ali é de quem? Sei não, senhor. Acho que é pior que do lado aqui, ó. A droga não é sua? Não, senhor. Mas quem que é a droga? É minha, senhor. Você é usuário ou traficante? Sou usuário, senhor. Quanto tempo você usa? Tem nove anos que eu uso droga. Você tá com quantos anos? 21. E você já tinha passagem pela polícia? Sim. Qual o motivo? Tentativa de um 55, um 55, dois tráficos. Um usuário. E você pratica esse furto pra quê? Pra sustentar o vício? Não. Eu vou atrás de trabalhar, entrego o currículo, nunca viro o serviço. Eu faço meus adiantos, meus COD, fumo a minha maconha e quando eu trabalho eu ajudo minha mãe. Só isso que eu faço. Vocês são de Maringá? Sou de Maringá. Vocês estavam fazendo o que aqui? Não, né? Tava pegando a trilha pra pegar o trem lá em Marielva, lá pra nós subir pra Guaratuba. Só isso, só. O que vocês iam fazer aí? Nós iam na praia, tirar um lazer. Se o que virasse pra nós de bom lá, nós nem ia voltar mais, né? Ia trabalhar lá, senhor. Aí se furto, essas coisas dessem certo lá, vocês iam ficar por lá? Não, questão de furto, essas coisas erradas não, né, senhor? Quantos anos você tem? 17. Já tem passagem por quê? Tráfico em 5, 7. Você chegou a ficar preso? Cheguei. Quanto tempo? 45 dias e um mês. 45 dias. Aí você saiu livre e por determinação ou você fugiu do outro? Eu saí livre. Como é que é? Você que é menor quando é preso, assim, como é que é o tratamento com vocês lá na... com o juiz, com o promotor, com o pessoal? É tudo respeito, eles têm por nós. Eles têm muito respeito? Têm. Trata bem? Trata. Quantos anos você tem? 15. 15 anos? Você já teve passagem pela polícia? Não. Você pratica algum tipo de crime? Não. O capitão Dias fala sobre a situação. Exatamente. Nós tivemos aí uma denúncia aí de que havia esses elementos aí utilizando droga no local. A viatura do reforço aí foi até o local lá, conseguiu abordar. Teve um quinto elemento aí que a princípio estava armado, se evadiu do local, conseguiu se evadir. Esses quatro aí foram detidos e agora serão encaminhados aí para DP, para procedimentos. Não importa a quantidade de droga, capitão. Cometeu o crime, a polícia encaminha e entrega para o judiciário e para a polícia judiciária os elementos. Com certeza. Não importa a quantidade. Se a gente pegar, a gente vai encaminhar para a delegacia e encaminhar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto